Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar aqui o 11º capítulo da série Ponto de Frenagem 2 ou Breaking Point 2 como você preferir. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se você ainda não é seguidor, já segue o canal, ativa o sininho para toda vez que chegar um vídeo novo você seja avisado e também para que a gente consiga chegar a um maior número de pessoas possível que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Sem mais delongas, vamos ver o que nos espera aqui o capítulo 11 da série Ponto de Frenagem e Breaking Point 2. E aí chefe, tem um minuto? Uma decisão aqui para o Casper, o Eide foi contratado para ajudar a promover um evento de Fórmula 1, sim, o Racing e ele aceitou participar sem falar conosco antes e o evento já anunciou a presença dele nas redes sociais, ainda assim devemos deixar que ele participe. A primeira opção, sim, não foi legal não ter nos contado antes, mas foi para a gente dar uma boa exposição para a equipe, recusar, não, já temos muitas distrações na temporada sem precisar disso, precisamos que ele se concentre em pilotar, e a terceira decisão seria comprometer-se. Não é o ideal, mas vamos ver se a gente o convence a participar por vídeo, ele pode nos manter seus contados sem precisar de salientar da equipe. Eu vou aqui de concordar porque não está falando ali que vai causar nenhum dano ou atraso em desenvolvimento da equipe ou algo nesse sentido. Beleza? Então vamos manter, vai dar uma boa imagem para a equipe, e aqui não está falando se vai comprometer algo em relação ao desenvolvimento. Por que a hesitação? Você sempre sonhou em correr na Fórmula 1? Ah, sim, não. Você sabe o que ele fez? Quem? O seu pai? Ele recusou-me a apoiar. Disse que só bancaria um dos filhos e que o Devon tinha perspectivas melhores. Eu sinto muito. Eu não sabia. A minha mãe usou o acordo do divórcio para me ajudar. E você só está aqui porque ele mandou. Não. A ideia foi minha. A decisão é minha. E sou eu quem está te oferecendo, Kali, não o seu pai. Precisamos de um substituto, e eu pedi você porque eu sei do seu talento. Essa é a verdade. Eu sempre disse que faria do meu jeito, não do dele. Vou cuidar de você. Assim como eu fiz na Fórmula 2. Vai manter ele longe de mim? Eu vou fazer tudo o que eu puder. Vou fazer tudo. Para garantir que... Você só se concentre em pilotar. Temos um acordo? Talvez essa seja a sua única oportunidade. Você sabe disso. Bom pessoal, só relembrando aqui um pouquinho até agora. Nosso parceiro de equipe era o Devon Butler, que foi o nosso rival no Breaking Point número 1. Porém, ele teve um problema de saúde. Um problema na audição dele. Estava atordoando ele durante as corridas. Não estava conseguindo ouvir direito. Estava também afetando a sua visão. Então, ele foi afastado da equipe. A Kali Mayer, a gente já jogou com ela. Ela foi campeã da F2. A gente participou desse trajeto dela. Então, a alternativa escolhida pelo Casper, junto ao corpo diretivo, foi de convidar a Kali Mayer para participar da equipe. Então, foi essa imagem que vocês viram agora. Ela, muito provavelmente, aceitou. Beleza? Então, a gente chegou aqui no capítulo 11, no Grand Prix do Azerbaijão. Muitas semanas depois, com o atual campeão da F2, Kali Mayer. Casper e a equipe da Cone Sports esperam que a estabilidade no elenco ajude a trazer os resultados necessários para manter o ritmo no meio da tabela do competitivo grid da F1. Então, ela realmente aceitou. Vai fazer parte da nossa equipe. Provavelmente, teremos episódios em que jogaremos com ela também. Voltamos aqui ao menu do Casper. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Ótimas notícias. Um patrocinador surpreendeu e pagou um bônus antecipado. Temos algumas alternativas para usar esse dinheiro. Onde devemos investir? Melhorar o desempenho do carro é crucial. Equipe feliz e equipe produtiva. Vamos recompensar o pessoal por todo o trabalho duro e dar esse dinheiro como bônus. Nossas instalações na fábrica ainda deixam a desejar em relação a outras equipes. Investir nela vai nos ajudar por anos. Então, acho que o mais importante aqui é o carro, que seria algo para imediato, ou fábrica mais a longo prazo. Como não sei se vai ter outras temporadas dessa série ou não, vamos tentar melhorar aqui o carro para que a gente tente ter pelo menos um bom desempenho para agora. Ainda menos do Casper aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem de e-mail, social e notícias, para a gente ir logo para a corrida do capítulo 11. Antes, uma ligação do David Oph. Eles me impediram de entrar no box porque a Kali está lá. Isso é ridículo. Já conversamos sobre isso. Dá espaço para ela. Por ora vou aceitar isso, Ackerman. Mas não gosto que me digam onde eu posso ou não posso ir. E não se esqueça, isso foi ideia sua. O que isso significa? Ideia minha? Toda essa história de contratar a Kali. Você será o responsável por isso. Você está tentando me culpar pelo jeito. Se você tiver razão sobre ela, ninguém será culpado de nada, certo? Mais alguma coisa? Você tem trabalho. Não vou incomodar. Já incomodou, né? Vamos lá. E-mail. Sempre começando aqui de baixo, que são os mais antigos. Prêmio do final de semana. Primeira corrida da Kali chegou. A equipe no box mal pode esperar para ver o que ela é capaz de ser com o carro. Já falei com ela, principalmente para ela ter cuidado na sessão do castelo. Como você deve se lembrar, os tempos de Fórmula 1, uma das dificuldades de Baku, é a área de escape traiçoeira. Então ela precisa prestar muita atenção nos pontos de frenagem. A Zoe, né? Que é a mulher do Casper. Oi, querido. Não consegui falar com você no telefone. Então, olha só. Apesar de eu estar evitando, eu vou me encontrar com a Evelyn para almoçar. Ela é muito convincente quando quero. Acho que puxou a mãe. Aliás, acabei de ler a entrevista da Trekside. Não sei por que você ficou tão preocupado. Achei que você saiu muito bem. Mas pensando bem, a ideia de você ser o mentor dela não foi minha, não. Era para eu ser a entrevistada. A manchete podia ser Zoe Akman, está mudando a cara da Fórmula 1 dos Batidores. O que acha? Vou dar a sugestão para a Evelyn quando a gente se encontrar. Talvez ela tenha umas ideias. Elissa Long. Tempo de imprensa da Kali. Olá, Casper. Seguindo o que falamos na reunião ontem, tivemos mais 14 pedidos de entrevistas exclusivos com a Kali nesse final de semana. Parece que todo mundo está desesperado em conseguir ter a sua própria versão da história. Faz anos que trabalham com relações públicas e nunca vi nada assim. Já falei para o restante da equipe sobre suas preocupações e proteger o máximo a Kali disso e se gerenciando nossos compromissos obrigatórios. Obrigado. Então, a Kali chega daí com bastante popularidade na equipe. Vamos ler aqui algumas postagens. A história da Kali e a Maia da Fórmula 1, da Fórmula 1 está de olho, de histórico. Um Butler sai ou tu entra. Parece que não é Butler, é Maia, né? Tanto a Kali quanto o Devil são filhos do Davidoff, que é o investidor da equipe. O pai dela patrocina na Corne Esportes, o mentor dela gerencia a equipe e o irmão precisa de alguém para se substituir. Que tal esse nepotismo? Tô sendo pela Kali, sempre a partir de agora que a emoção virou uma mulher no bridge. Dia marcante para o automobilismo. Paramos por aqui. Notícias. Um teto de vidro quebrado. Kali e Maia acaba com uma espera de 31 anos. Kali e Maia, nova geração, a nova integrante da Fórmula 1, mas também a primeira mulher em 31 anos da disputar o Grand Prix. A última havia sido Giovanna Amati, em 92, mas as regras de classificação eram diferentes na época. Os pilotos de equipe em baixo desempenho tinham que se pré-classificar para ter acesso à classificação de fato. Então, Amati nunca chegou a disputar uma corrida. Antes dela, Desiree Wilson também tentou e não se classificou, mas venceu uma categoria alternativa da Fórmula 1 em Brandshead. E hoje, uma das arquibancadas do circuito leva o seu nome. Ela é a única mulher a vencer uma corrida de uma categoria denominada Fórmula 1. Lea Lombardi continua sendo a única mulher a pontuar na Fórmula 1 com o sexto lugar no Grand Prix da Span de 75. Apenas metade dos pontos foram concedidas porque a corrida terminou antes de todas as voltas fossem completadas. Assim, Lombardi ficou com meio ponto. Finalmente, merece menção a italiana Maria Teresa de Philips, a primeira mulher a competir na Fórmula 1 participando de cinco corridas. Os Butler, da família portugues da escuderia Cornesportes. Todos nós conhecemos Devon Butler, mas Devon Maria não sabia quem era Cali Maier. A chegada da Cornesportes ao grid também colocou o pai de Devon. Sobre os holofotes como principal investidor da equipe, afinal é dele o nome Butler em Butler Global. É saber que o papel de Devon terá no futuro do esporte, se é que haverá algum, mas a família Butler rapidamente criou um legado no mundo das corridas e ao longo das últimas duas temporadas. Kelly, por sua vez, omitiu o sobrenome Butler por supostas razões pessoais, adotando o nome de solteiro da mãe após o divórcio dos pais em 2013. A situação na Cornesportes não é tão complexa quanto interessante. Entrando na Fórmula 1, virou chefe da equipe, Casper Ackman precisa manter tudo funcionando. Então, vamos ver também qual é o papel que o Devon vai ter de agora em diante, se ele vai continuar aparecendo aqui na série ou se ele vai sair da imagem aqui, se ele vai seguir outro rumo. Bate-papo na pista, Ackman fala sobre Maier, entrevista com o chefe da equipe Bonesportes que orientou o Kali em sua temporada vitoriana na Fórmula 2. Ele sempre soube que Kelly teria sucesso no mundo do automobilismo, foi o que perguntamos. Não sou diferente por reconhecer a habilidade da Kelly, disse Ackman. Mas todo mundo que segue a Fórmula 2 sabe que ela foi dominante da temporada, se fosse o homem ficaríamos muito menos surpresos por ela ter conseguido uma vaga em uma equipe na Fórmula 1. Como ela vai se adaptar à pilotagem da Fórmula 1, Ackman tendo cuidado para não colocar pressão. Para começar, precisamos deixar o carro adaptado a ela, o que não foi o caso na Fórmula 2. Nunca dá para dizer, com certeza essa pessoa vai se ajustar, mas acredito que na Kali é um contrato e estou ansioso para desculpar. Aqui o anúncio, né, que ela foi contratada. Então o campeão da Fórmula 2 substituiu o irmão, o contrato de meio da temporada que virou o assunto da Fórmula 1, inicialmente Konesportes recusou o comentário sobre o futuro de uma possível substituição de Débora, mas quebrou o silêncio na semana passada para confirmar a contratação de Kali e Maier. Muitos especularam que Maier, campeão da última temporada da Fórmula 2, poderia ocupar a vaga na equipe financiada pelo pai. Agora, antes do campeão do Azerbaijão, enquanto a Konesportes prepara para a primeira corrida de Maier, todos esperamos ansiosos para ver como ela se acessar. E é isso, vamos ver aqui o que nos espera dessa corrida, quais são os objetivos, se é um meio de corrida ou se é uma corrida completa, vamos ver. Grand Prix do Azerbaijão, dia de corrida, capítulo 11. Sob os olhos do mundo, Kelly quer fazer história, sua primeira largada ao volante de um carro de Fórmula 1 se aproxima. Provavelmente a gente vai pilotar com ela, né, que é o que está aparecendo. A pista do Azerbaijão é uma pista bem complicada, né, bem chatinha, sem muita área de escape. Tem que ir com calma para terminar pelo menos o desafio. Estamos vendo história hoje. Kelly Maier, última contratação da Konesport, se torna a primeira mulher piloto da era moderna a participar de uma corrida de Fórmula 1. Olha que momento de arrepiar. Para quem está em casa sem entender nada, poucas mulheres correram em um Grand Prix ao longo dos anos, mas nenhuma tinha tentado se classificar desde a italiana Giovanna Amati em 1992. Pode pesquisar. Então este é realmente um grande dia aqui em Baku. Maier foi impressionante na classificação. Veremos o que a Fórmula 1 reserva para ela. É, tenho que dizer que temos um grupo bem equilibrado nesta competição. Eu prefiro não dar palpite nessa corrida. Exato. Estamos vendo alguns desempenhos fantásticos hoje, principalmente da jovem Kelly Maier, que parece ter não sentido o peso da transição para a Fórmula 1. O principal objetivo é alcançar o Jackson antes da volta 8. Início muito sólido, Kali. A gente é P-16, estamos na volta 5. Com calma aqui. Debris à nossa frente. Trocamos Debris. Que manobra. Até parece fácil para você. Quase trocamos o muro ali. A referência parece estar diferente do 2022. Aqui está meio perdida ainda. Se a gente consegue chegar aqui no Norris. Vou pegar o DRSD. Você está alcançando o carro à frente há aproximadamente 2 segundos por volta. Perdi a referência ali de freada. Quase que a gente vai na traseira do Norris. É bem difícil jogar sem treino. Sem treinar a pista. Pegar os pontos de referência certinho. Então o ideal aqui é pegar leve. Distância para o carro de trás 1.9 segundos. Já que está aqui agora na nossa frente. Outro castelo. Se a gente consegue sair bem aqui para se aproximar. O ideal é se a gente conseguisse pegar já o DRSD. O DRSD. O DRSD. O DRSD. O DRSD. O DRSD. Ele vai deixar você passar na próxima curva. Ok. A Mayer ultrapassa seu companheiro e lava ela. E houve um contato entre os pilotos da Conner Sport. O Jackson leva a pior. Mas tudo certo com a Mayer. O Jackson sofreu danos feios. Acho que ele está fora dessa corrida, David. A Mayer parece ter tocado o Jackson sem tensão. Mas não sabemos bem o motivo. O que foi aquilo? Por que ela não espera sair da frente da saída? Ok, Eden. Tá tudo bem aí? Tinha que ser Butler. Não deu para entender muito bem, né? Objetivo atualizado. Termina nas 10 primeiras votações. Não deu para entender muito bem. Esquece isso. E se concentra. Entendido. Parece que está tudo acertado aí para ela passar. Ela estava por dentro, então... Estava tudo como manda ali o figurino, né? Cuidado. Cuidado. Tudo ali como manda o figurino. Ok. Tudo limpo. O Eden parece não ter respeitado ali a decisão, né? De... Só foi lado a lado e acabou levando a pior. Está entre os 10 melhores agora. Continue assim. Baku é uma pista que não tem muita tolerência, né? Precisa de um circuito de rua. Então, estou tentando aqui dar uma bombada no freio. Parece que funciona melhor. A frenagem é aqui dessa forma. Aí. Tocamos ali um botão tão devagar que... Olha ali, cara. Atenção para essa distância à frente. 3.7 segundos. A gente foi tão devagar ali que a gente se perdeu na... Se eu ver um pouco para trás, a gente tenta ter um pouco mais forte. Sem travar. A gente não tem treino aqui, né? Então, a gente está se adaptando a pista aqui na hora. Então, é normal haver esses... Esses erros de adaptação. Vamos, distância para o carro de trás. 2.7 segundos. 2.7 segundos. Vou falar na dificuldade de Baku, né? Que é um circuito de rua. Por si só, já é mais tenso do que os demais. Distraciona mais na saída do que os outros circuitos. Quase que a gente passa direto no muro. Nosso objetivo bônus aí é passar o Perse, que está à nossa frente aqui, o oitavo colocado. Vamos ver se a gente consegue. Vou puxar 2.1 dele. A gente está a 1.8 do lance que está atrás da gente. Distância para o carro da frente 2.1 segundos. Interência baixa aqui. Quase que a gente vai no muro. São bem perto aqui agora. Quase que a gente vai no muro. Quase que a gente vai no muro. Colocamos aqui do lado do Pérez para assumir a oitava posição. Pérez recolheu, estava por fora. Stroll na nossa frente. Vamos ter ali a reta do box e o DRS para tentar ultrapassar o Stroll. Eu nem vou tentar passar ele aqui agora para a gente poder pegar o DRS. A gente vai vir por dentro. Consegue fazer a ultrapassagem no Stroll. Agora a gente é 7.8 e a gente vai no muro. Vamos ter que utilizar aqui um flashback para poder cumprir aqui com o objetivo da sessão. Já conseguiu chegar nos objetivos. Não faz muito sentido a gente voltar. Recomeçar de novo o episódio. Para buscar de novo os mesmos pilotos ali e os mesmos objetivos que já foram alcançados. Então a gente usamos ali o flashback. que foi um erro de referência na penagem ali. Ficou ir perdendo ali a referência da penagem. Ficou ir direto no muro. Tem muito o que fazer. Se fosse uma corrida de carreira ou do my team, a gente teria ali perdido pontos valiosos por erro besta. Mas isso é coisa que acontece em Baku e em outros circuitos de rua que você não tem área de escape. O erro mínimo ali te leva ao muro. Entende aí? A gente não tem mais objetivo a cumprir aqui. Só realmente terminar a corrida. Nós somos sexto. Perdi de novo a referência. Aprei antes agora. Uma coisa que atrapalha também bastante em Baku, né? A visão por si só do poppitch já é uma visão mais limitada. E também o sombreamento de pista. Tem muita sobreposição ali de sol, sombra. Também às vezes atrapalha visualizar a referência. Olha, as vocês estão minh. É umior mesmo. É tudo isto, ó Mare... Um aroma no céu. É tudo isto, ó Mare... Tchau. Isso ainda menos. A believer de Jamal do meu lugar quiere gameاؤ, de novo uma vez sete. E pela última volta, a gente vai abrir a última volta agora. Travamos tudo ali de novo. Uma coisa é uma pista que é você jogando um maitinho, um modo carreira, é bem difícil de terminar ela e ser rápido ao mesmo tempo. Aderência é baixa, distracionou ali na saída. Que assuma a quinta posição. Restam duas voltas de combustível. Quase passamos de novo na pré-ara. Olha a aderência, cara. Aderência é baixa, tanto para acionar quanto para virar e também para frear. Falou sem quarto aqui à nossa frente. A gente vem para fechar a corrida em quinto. Na quinta colocação. Saindo de décimo sexto, né? A gente vem pra conseguir um ótimo resultado, uma pena aí o incidente, né, envolvendo o Akali e o Aiden. Mas é isso aí, a gente vem e garante a quinta colocação no GP de Baku com a Kelly Mayer. Vamos ver o que vai dar nos bastidores aqui, com certeza vai dar alguma tretinha ali entre eles. Bem, apesar do drama entre os que estão no topo da tabela, teve alguns toques ali, né, tanto mais na pista mesmo, com a falta de aderência, enfim. Tivemos que usar um flashback também, pra poder finalizar ali o objetivo da corrida, em um ponto que a gente perdeu, um ponto de frenagem, e acabamos passando direto ali. Mas, de resto, foi tudo bem. Se hoje serviu de alguma coisa, foi pra mostrar que a Kelly Mayer é um nome interessante que vai chamar o seu nome. Eles ali elogiando, né, a participação da Kelly, na corrida. Realmente conseguiu um ótimo resultado na sua primeira corrida de Fórmula 1. Aí vem os vencedores, uma corrida eletrizante, um enorme esforço da Ferrari. Corrida eletrizante aí pelo Leclerc. A história é bem conhecida e não é surpresa pros fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Ó, duas Ferraris, né, fazendo P1 em P2, fazendo uma dobradinha, e o Norris ali em P3, ou é o Piastri, eu acho que é o Piastri, é o Piastri em P3. São duas Ferraris e uma McLaren aí no pódio andar em Baku. O Verstappen a gente viu que ele abandonou, né, abandonou ali na nossa frente. Então, poderia estar aí também. Vou falar aqui o pódio, o pódio padrão de sempre. Grand Prix do Azerbaijão, depois da corrida, capítulo 11. Não foi um começo ideal, um ótimo entendido entre os novos companheiros da equipe. De equipe, força a Aiden abandonar a corrida em Baku. Ali parece que foi mais um erro do Aiden mesmo, do que da Kali, né. Ela tinha ali a ordem pra ultrapassar, que ele ia deixar. Ele meio que dividiu ali a curva, acabou levando a pior, né, passando ali o ponto de frenagem. E abandonando ali por queda. Você sente mais pressão na Cunersport, com o seu pai vigiando os seus passos? Olha, estamos na Fórmula 1. É impossível eu sentir mais pressão do que eu já sinto. Então, não, isso não é um problema. Houve resistência de alguém no mundo da F1 por você ser a primeira mulher piloto no esporte? Não. Todos têm sido incríveis. E eu não sou a primeira, apenas a mais recente. Seu irmão está bem? Está esquentando o banco para ele? Ah, melhor perguntar pra ele. Mas o meu irmão está recebendo a ajuda necessária. E não, eu não tenho intenção de abrir mão da vaga. O que aconteceu hoje entre você e o Aiden? Ah, foi apenas um mal entendido. Eu achei que ia me deixar passar na entrada, mas ele tinha outros planos. Falamos com ele mais cedo e ele disse que você fez de propósito. Algum comentário sobre isso? Ah, não. Foi apenas um mal entendido. Você se denomina Meyer, mas agora que está na equipe financiada pelo seu pai, na vaga do seu irmão, voltará a usar o sobrenome Butler? Eu devia estar preparada, né? Achei que estivesse. Não foi o que eu quis dizer. Eu sou mulher, já sei. É um prazer falar sobre isso. E o que foi? É sempre o mesmo, né? Então você é uma mulher e depois todas as perguntas sobre o meu pai e o Devon, o sobrenome Butler... Esqueça essas coisas. Ah, eu nunca vou conseguir sair disso, né? A única pergunta da corrida foi sobre o Aiden. Talvez se a entrevista continuasse por mais tempo, perguntaria um... Casper! Não defenda a imprensa. Ok. Desculpa. Tem razão. Desculpa. Tá. Sem problemas. Você é mais rápida na próxima. No acidente em Baku, você acha que ela fez de propósito? Claro que fez de propósito. É. Chequem no replay. Então, vocês não se davam bem? Não éramos melhores amigos. Não. O Aiden também não se dá bem com nenhum parceiro de equipe, né? Tem problema com o Casper, com o Devon, agora com a Kali. Então, ele também não é uma pessoa mais fácil de lidar. Vamos ver aqui os... Checar aqui a caixa... O menu aqui da Kali. Antes, sempre aquela ligação. Oi, mãe. Kali, eu tô super orgulhosa de você. Parabéns! Obrigada, mãe. Foi uma boa corrida. Eu me senti ótima. Ah, sim. Boa corrida. Ai, ai, ai. O que foi? Como assim, o que foi? O que foi o quê? Deu pra notar na sua voz, mãe. Sim, boa corrida. Ah, nada demais. Fala? Não, mas só que... Você não bateu no Aiden de propósito, né? Coitadinho do Aiden. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Por acaso você criou a sua filha pra se comportar assim? Ai, eu não sei bem. Foi um acidente, mãe. Eu vou desligar. Ah, claro que foi. Beijo, querida. Te amo. Ah, a Kiri é falando que ela utilizou ali instalações genéricas, né? Que não estavam de acordo ali com o perfil dela, né? E que eles vão estar prontos. Provavelmente a gente tá falando ali de... Ah, ou do quarto. Eu não sei se do próprio cockpit, né? Se era um cockpit ali genérico ainda, sem as medidas dela. Mas geralmente não, né? Ele fala aqui que estarão prontos para a próxima corrida, né? E é importante que tudo isso seja bem. Não vemos a hora de deixar o carro o mais confortável possível pra você. Então, você saiu muito bem mesmo usando as configurações genéricas ali. A mãe dela falando se ela vai estar em casa e... Que elas precisam almoçar e tudo mais. Que tem umas pessoas da mídia que ela queria apresentar a ela. E os pedidos de entrevista, né? Pra ela que não para de chegar. É tudo muito incentivador. Mas precisamos descobrir como gerenciar seu tempo. No entanto, algumas pessoas parecem ter ficado com a impressão que sua entrevista foi interrompida hoje. E isso não é bom para a imagem. Falamos sobre isso essa semana. Redes sociais aqui, né? Uau, quem diria? Maior entre as 5 melhores posições hoje. Pera que precisou tirar o coperido de equipe da corrida pra isso. Eu não vi dessa forma realmente no lance. Eu acho que o Aiden não abriu mão mesmo da posição. E ela tinha ali a ordem pra ultrapassar. Então, a gente foi mais culpa do Aiden mesmo. Espera aí a Maior ter recebido outras críticas do outro. Claramente foi só uma confusão entre colegas. Se a culpa é de alguém é do Jackson, concordo. Não sabia se a Maior lidaria bem com a transição. Mas ela parecia bem demais hoje. Impressionante. Quinto. Todo mundo diria que a corrida foi boa. Não tem intenção de abrir mão da vaga. Tenho certeza de que um certo Devon Butler terá algo a dizer sobre isso. Vamos ver aqui mais um. Acha mesmo que ele está voltando. Então, vamos sobre o comentário assim. Beleza? Notícias. Duas notícias aqui. A confusão da Cornersports. A irritação de Jackson. A confusão ali com o K, né? Porque sempre a Cornersports está inúvida em confusão. Então, quanto questionado, o Jackson alegou que foi uma manobra deliberada de Maier. Ele não disse mais nada quando pressionado pelos repórteres, mas parece acreditar que ela estava tão ávida por se destacar que acabou colidindo com o próprio companheiro de equipe. O seu comentário de Maier até agora foi um mal entendido. Realmente, parece que sim, né? Devido a que ela dará qualquer outra declaração sobre o assunto, ela já havia construído uma reputação de piloto arrojada demais quando o chefe da equipe, Casper Arkman, dos bastidores, parecia fazer sinal para que ela acabasse logo a entrevista e depois acompanhou até a garagem da equipe. Incidente em Baku, um dia dramático, mas a história mais comentada do dia, tem como protagonista a Kali, que logo a inscreve-se com o perdido aqui para abandonar a corrida. As redes sociais estão cheias de especulações sobre a intenção por trás da colisão, mas o que aconteceu realmente foi apenas o mal entendido, poderia ser algo mais. A Cornersports confirmou que era uma ordem de equipe e a própria Maier disse em uma entrevista pós-corrida que achava que o Jackson estava abrindo espaço para que ela passava essa torcida. Adoro mais especulação, mas eu tenho dificuldades em enxergar algo além de um acidente de corrida. Se você olhar as imagens de novo, pode ver até o Jackson se movendo para bloqueá-lo. Seja como for, foi um dia inesquecível para a Colisports. Desculpa pessoal. Então bom, é isso né? O décimo primeiro capítulo ele fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário com algo que você gostou, alguma crítica construtiva sobre o vídeo ou sobre a pilotagem. A gente vai tentar utilizar tudo disso para que a gente possa estar sempre melhorando, tá bom? O décimo primeiro episódio foi esse. A gente se vê no próximo episódio então de Ponto de Frenagem ou Breakpoint 2, tá bom? Fui!